Torcedores do Vasco. Mais de 5 mil, da filhinha ao papai, muito bem ensaiados. Torcedores do Boa Vista. Três, na verdade dois. Eu sou mais vascaíno. É? Sou. Mas tá desse lado aqui, Magado? É porque eu vim trazer meu pai, ele me pediu, isso é um presente, é ele que ele me pediu que eu viesse trazê-lo. É difícil jogar com um clube assim que não tem torcida, não tem tanta tradição, mas tem uma estrutura boa? É gostoso, é gostoso porque evita aquela pressão, né? Pressão, Edmundo não sentiu. Ele deixou pra trás o pênalti perdido contra o Flamengo e abriu o placar. Não, não, pressão sentia a galerinha do Vasco. Chute de Bruno Moreno, grande defesa de Thiago, que ainda trabalhou muito mais. Nesses jogos são os piores, né? Porque o adversário é franco atirador, ali todo mundo garanto que tá buscando, tá aqui onde a gente tá hoje, que é num clube grande. Apesar dos poucos torcedores na arquibancada, o volume de jogo do Boa Vista foi grande, até maior do que o do Vasco. Só que o placar agradou a torcida da casa. Na volta a São Januário, Jean ganhou de Fábio Braz um gol de presente. Alex Teixeira fez o terceiro do Vasco, num contra-ataque. E após o passe de Wagner Diniz, Jean fez de peito o segundo dele, na comemoração Choro, de verdade. Eu tô me seguindo segurar, tô tentando, mas a emoção é muito forte. Quase ninguém acreditava em mim, e o Vasco mais uma vez acreditou e eu correspondi. A torcida agradece. Obrigado. 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 Obrigado.